Oi galera do KidFan, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer um vídeo muito legal Vocês gostam muito? Perguntas Idiotas 4 E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve logo E não se esquece de deixar aqui muito like Deixa muito like aqui embaixo galera E se você quer assistir, se prepare e vamos nessa! Ué, tá de pijama, já vai dormir amor? Não, eu tô assim porque eu vou jogar tênis Aqui minha raquete Ah tá Tem gente? Tem O fantasma da Tasmânia Pode ficar à vontade, pode pegar o refrigerante, fica à vontade Oi Rafaela Oi Jesus Felipe Parabéns Muito obrigada Obrigada É pra mim esse presente? Não, não Isso daqui eu não sei nem porque eu tô te dando menina Não, é pra mim Ó, eu vou comer um salgadinho que tá uma delícia, eu já comi dois Tchau Rafaela Ué gente É o meu aniversário Eu entendi agora Ai, era pra mim E aí? Vamos? Tô pronta Ah, mas tu vai assim? Não, eu vou botar o pijama Claro que eu vou assim Ah, é porque tá meio estranho, tá estranho, tá gorda Que isso? Ué, tá chovendo? Quem tá usando esse guarda-chuva? Isso daqui é meu escudo novo, ó Meu escudo, não é guarda-ativa não É, tá com frio? Ei, peraí, peraí Pegou Vai sair, amor? Não Eu vou vir aqui que eu vou ali Lavar o louço Tá? Tô aí Lavar o louço E aí galera, vocês se identificaram com alguma dessas perguntas? Se sim, comente aqui embaixo porque a gente quer muito saber Não esquece de deixar o seu like E se inscreve no canal pra gente bater 3 milhões de inscritos Aproveita e nos sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela E aí vocês vão ter um contato mais próximo com a gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau